Abertura Namastê, pessoal! Eu selecionei algumas perguntas que vocês me fazem e eu vou estar respondendo elas aqui em vídeo. Na verdade, de tempos em tempos eu faço isso, escolho algumas perguntas complexas, assim, que cabem num vídeo, né, que não dá pra simplesmente responder por escrito, dar uma resposta rápida ou dúvidas que podem ser de muita gente que assiste. Bom, antes de começar, eu só queria agradecer os apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão a vocês! Quem quiser contribuir de alguma forma, na descrição tem várias opções aí onde vocês podem ajudar. E vamos logo pro que interessa. Boa tarde, Gil. Procurei no canal um vídeo sobre constelação familiar e vi que você não tem nenhum. Pelo menos eu não encontrei. Gostaria que me falasse um pouco sobre esse assunto. Essa técnica é recomendada porque já ouvi falar que é bem polêmica. Bom, vamos lá. Primeiro, eu fico feliz que a amiga assista bastante o canal e procure os vídeos. Porque muita gente pede vídeos sobre assuntos que já tem vídeo. Então, quando vocês quiserem um assunto, dêem uma procuradinha. Se tiver pelo PC é muito mais fácil porque tem um mecanismo de busca dentro do próprio canal. Isso ajuda muito. Mas, infelizmente, não tem nos dispositivos móveis. O que, sinceramente, é um vacilo enorme do YouTube, já que a grande maioria das pessoas assistem pelo celular, né? Mas, enfim. E, realmente, eu não tenho vídeo sobre esse assunto porque eu acho isso uma palhaçada. E, como a pessoa mesmo comentou aqui, é um assunto bem polêmico. E eu achei que não agregaria em nada. Para quem nunca ouviu falar, a constelação familiar é descrita como uma terapia alternativa. Que tem o objetivo de lidar com bloqueios, superar traumas e etc. E ela pode ser feita de forma individual ou coletiva, como é na maioria das vezes. Como o próprio nome sugere, muitas vezes famílias. Que não se dão bem e recorrem a isso. Se você pesquisa de forma rasa sobre isso, aparecem essas definições bonitinhas aí, né? Agora, se você se aprofunda na pesquisa, você acaba achando muita coisa errada e vendo porque ela é polêmica. E porque muitos, incluindo eu, não recomendam. Primeiro que o criador dessa terapia é um nazista chamado Bert Hellinger. Que até já escreveu um poema em homenagem ao bigode, né? O 999. Tudo bem que só isso não é motivo para ir contra a existência de algo, né? Porque até mesmo as porcaria dos nazis criaram coisas úteis que a gente usa até hoje. Como computador, foguetes, Volkswagen. Até o cinema 3D. Então muita gente pode usar um argumento como esse, mas aqui a gente está falando de algo que envolve a psique humana. Então é diferente. É um assunto muito mais delicado. Se você começa a pesquisar sobre a terapia, você ouve e lê uma porrada de relatos aí. De gente que sai arrasada de sessões de constelação familiar. Chorando. Isso porque ela obriga a pessoa a reviver traumas que muitas vezes já estavam esquecidos. Ela prega muitas vezes que todos os familiares têm que ser aceitos. Mesmo que sejam criminosos, pedófilos, assassinos, manipuladores, psicopatas. Pregam que se você não aceita eles, o problema é você e não eles. Se você não os aceita, você nunca vai melhorar. Muitas vezes culpa a vítima por abusos sofridos. Diz que para mover a vida para frente, ela precisa perdoar o abusador. Todos concordamos que perdão é algo importante. Mas ele tem que ser espontâneo. Não algo imposto, uma obrigação. Você precisa perdoar essa pessoa. Não, não é assim. Muitas vezes o terapeuta mistura suas crenças com a terapia. Por isso que em determinado momento passaram a incluir elementos espirituais nessa prática. Dizendo que o sofrimento de alguém, tudo que ela passa é por conta de algo que ela fez numa vida passada. Ou mesmo que ela colhe aquilo que os antepassados plantaram. Aí já é mais aquela pegada que alguns evangélicos acreditam de maldições hereditárias, sabe? Então eu não recomendo essa prática. Não vejo com bons olhos quem quer fazer que faça por conta e risco. Eu também não gosto de cagar regra sobre o que as pessoas devem fazer ou não. Inclusive eu prego contra isso desde sempre. Então eu não quero proíber. Mas essa é minha recomendação. Fiquem longe. Tem constelação que é segura? Até tem. Mas esse que é o problema. Não é pra até ter. Ou todas, ou pelo menos a maioria, são seguras. Ou é melhor nem passar perto disso aí. Pra que correr esse risco? Se você pesquisa também, você acaba achando uma meia dúzia de comentários elogiando e falando que funcionou. Que é só procurar um bom constelador e etc. E claro, afinal... Profissional bom e ruim a gente tem em todas as áreas possíveis. Mas o que funciona pra um pode não funcionar pra outro. Isso é a coisa mais simples que alguém que estuda o mínimo, o básico de psicologia, sabe. Cada um é cada um. Esse tipo de coisa até suja, vamos dizer assim, o nome da espiritualidade, New Age. Porque o pessoal cético já coloca tudo no mesmo pacote, sabe? Eles não sabem separar isso disso. Então, coloca tudo no mesmo combo. Reencarnação, vidas passadas, energia, espírito, constelação familiar, tudo junto. E aí, não é foda, né? Acredita em Adrenocrome, porque já vi muitos canais ditos espiritualistas defendendo que essa baboseira é real. Olha, isso daqui é um assunto delicado, tá? Envolve coisas desumanas. Práticas como questão de sacrifícios, assassinatos. Esse assunto é 300 vezes mais polêmica até do que o tópico anterior. Então, quem não gosta, pule pra próxima pergunta. Quem tem gatilho, sei lá... É porque é um assunto meio forte. Eu espero até que o YouTube não me desmonetize nem nada, mas... Se ele fizer isso, eu tô preparado, vai. Mas tomara que não. Vamos torcer, né? Mas então vai na descrição. Tem o tempo certinho aí de cada pergunta, né? É só clicar na próxima, passar reto direto dessa aqui. Porque as outras perguntas que eu selecionei aqui pra responder são interessantes pra caramba. Tem uma sobre o Emmanuel. Tá? Então, só pula pra próxima. Não precisa fechar o vídeo, não, tá? Mas tá dado o aviso também pra quem não gosta desses assuntos fortes. Mas vamos lá. Primeiro eu vou explicar, então, pra quem não sabe o que é isso e nunca ouviu falar. Esse tal de adrenocrome aí, dizem, seria uma substância que os poderosos do mundo, os iluminatis e até artistas de Hollywood, tomam e que seria produzida a partir do sangue de uma criança sendo sacrificada. Após ela ser aterrorizada e que por isso o sangue teria mais adrenalina, né? E que isso daria poder pra quem toma rejuvenescimento, energia, enfim. Eu não sei porque tem esse nome de adrenocrome e isso, sinceramente, eu não quero nem saber. Eu não acredito que isso exista, embora eu não descarte 100% a possibilidade. Porque é aquilo que eu falo, a gente tem que sempre ter um pé atrás com tudo. E que o ser humano é capaz, é. Mas não é por isso que quer dizer que faça. E nas supostas propriedades mágicas dessa substância, eu não acredito nem um pouco. Isso aí já... Pode ser que tenha loucos que fazem isso acreditando que vai trazer poder? Pode até ter. Embora não seja sensato afirmar sem provas. Mas pode ter, eu não duvido. Agora, afirmar que de fato esse sangue dá poder, rejuvenesce, aí já não me desce. Isso aí é coisa de fantasia, cara. De Harry Potter, né? Vai lá, faz uma poção mágica. O Valdemar lá. Pra mim, como diria o Padre Quevedo, isso non existe. Quem fala muito disso, inclusive, é um pessoal fanático religioso que só fala groselha, sabe? E não tem muita credibilidade. Então, tem um sujeitinho aí que vai em podcasts, né? Que eu vou até evitar falar o nome pra não ser processado. Que fala essas merda. Inclusive, eu vou postar um corte sobre isso em breve, tá? De um outro vídeo que eu já fiz. Fiquem atentos aí. Que depois desse vídeo aqui vai sair, enfim. Vejam e ajudem a divulgar até quando sair. Mas, sabe? É questão de lógica, coerência. Se a pessoa quer tomar um sangue com adrenalina, pode ser qualquer um. Precisa ser de criança. Vai lá, vai na China, toma de cachorro lá. Invade um hospital e pega adrenalina orgânica. Tem até o nome correto, científico. Se eu não me engano, é epinefrina, né? Uma adrenalina sintética. Vai lá, se disfarça de enfermeiro, vai no hospital e toma. Entendeu? O pessoal inventa essas historinhas aí porque sabe que 90% das pessoas no planeta vivem de forma robótica, cara. Sem nunca questionar nada. Nunca. Sabe? Não vão fazer toda essa linha de raciocínio que eu tô fazendo aqui com vocês. Vão só escutar um carinha lá falando no podcast e pronto. Se ele tá falando, é verdade. Como diz o meme, né? Se ele tá na internet, é verdade. Ainda mais que agora o questionamento tá sendo proibido, né? Não é de hoje. Em 2020, você não podia questionar o Covid. Em 2021, não podia questionar vacinas. Em 2022, não podia questionar as urnas eletrônicas. Cada vez mais estão privando o ser humano de questionar, que já não é algo que ele faz naturalmente. Já não tem esse costume. E pra quem faz, ainda tá sendo proibido. Não falta muito pra criarem o Ministério da Verdade aí. Igual no 1984. Mas, sabe, inclusive pra validar isso como argumento, muita gente usa os dados aí dos números de crianças que desaparecem no mundo. Mas, cara, as crianças que somem pode ser pra muita coisa. Exploração, pedofilia, venda de órgãos, né? Que o órgão das crianças tá mais conservado. Isso sim existe muito no mundo. E não é teoria de conspiração. É fato. Tem dados reais. Relatórios, policiais, investigações. Isso é muito mais plausível pra explicar o desaparecimento de crianças do que a historinha fantasiosa aí de fazer poção mágica de Harry Potter. Isso não cola. Antigamente, pode até ser, que tinha muita crença nesse sentido. Tinha vários índios que praticavam antropofagia. Acreditavam que se você comer as partes do corpo de outras pessoas, você adquiria as habilidades dela. Antigamente tinha gente que acreditava que beber sangue dava poderes, né? Daí que surgiram as lendas sobre vampiros, né? Que vieram lá do leste europeu. Os nazistas também fizeram muitas experiências bizarríssimas. Fora os experimentos do Mengele aí que todo mundo conhece. Tem umas coisas de ocultismo por trás aí que eles tentavam buscar uma energia atlante chamada Vril. Eu até tenho um vídeo sobre isso no canal aqui já. Em busca dessa energia eles faziam coisas que... Colocavam um casal lá pra... Coitá. E quando eles estavam bem na hora que atingia o orgasmo, ia lá e pá, pá. Eles congelavam pessoas vivas e mais um monte de coisa que é melhor nem falar, viu? Senão aí que eu perco a monetização desse vídeo mesmo. Mas, sabe, tem muita bizarrice na história humana. Mas hoje em dia isso não tem mais tanto sentido. Então pode até ser que esses rituais existam ainda hoje. Eu não me atrevo a afirmar que sim, mas... Vamos colocar como uma possibilidade remota. Mas se existir, não é no número absurdo que dizem não. É uma meia dúzia num fundo de quintal que a polícia descobre logo logo. E essas pessoas vão colher tudo que plantam. Ainda mais no momento de limpeza planetária que a gente vive. E também é sem sentido, sabe, afirmar que as pessoas façam isso só por serem ricas e famosas. Além da questão da inveja, pra ser famoso teve que fazer rituais. O pessoal afirma que artistas de Hollywood fazem isso e até políticos. Até a Hillary Clinton uma vez pegaram pra Cristo. Eu não sou muito fã dela, mas... Daí a acusar a pessoa disso, entende? Dizem que existem túneis secretos por baixo dos Estados Unidos. Que é pra onde levam as crianças. Elas ficam lá amontoadas. Até serem usadas pra extração do adrenocromina. Que esses túneis pertencem à fundação Clinton. Até o próprio Fernando Collor já acusaram disso. Dizem que pra ele ganhar a presidência ele sacrificou um monte de gado. Comentaram até isso num vídeo meu outro dia. É de um nível absurdo, sabe, cara? Tem muito artista de Hollywood que faz coisas bizarras. Eles têm os costumes que participam de seitas. Fazem coisas bizarras. Aquela tal de religião lá da sintologia. Sabe, isso é práticas sexuais. Ou o Johnny Depp e a Amber Hart que o digam, né? Sabe, isso é um pessoal meio sinistro. Mas daí é acusar essas pessoas de assassinato, cara. Até pela lógica também, esses rituais não deixariam eles mais bonitos. Mais jovens, com poder. Aconteceria exatamente o contrário. Porque você pega esses canibais famosos. Ou o Jeff Dummer. O mesmo que tá em alta agora por causa da série, né? E vários outros. Eles fedem. Isso até é dito na série dele. Eles fedem. Abesalam o cheiro por causa do consumo da carne. Então, se o objetivo é que nem esse pessoal fala. Ficar mais bonito. Mais jovem. Mais cheirosinho. Rejuvenescer. Não vai. Não vai. Então, não tem sentido. A questão de poder se dar bem na vida também não tem sentido. Quer acreditem ou não, a lei do retorno é real. E o karma que isso gera, o tanto de encosto que grudaria numa pessoa que fizesse essas práticas, dezenas, centenas, puxando a vida da pessoa pra baixo. Mantendo a pessoa na merda e não famosa mundialmente. Então, esquece. Não tem sentido. E outra. Se isso é algo tão pesado, sujo, criminoso, quem deixa vazar essas informações? Porque quem participa desses rituais não pode contar nunca. Jamais. Deixar vazar. E se falar que viu ou mesmo participou, é cúmplice de crime. Tem que ir preso. A polícia precisa deter essas pessoas e perguntar. Ei, cadê o resto do pessoal que faz isso aí? Sabe? Dá um rolo do caramba. Sabe? Tem gente que fala essas bobageadas aí só pra vender livro. Ou conseguir milhões de views no YouTube. Com a AdSense. Porque sabe que tem tonto que acredita. Ai, porque os famosos de Hollywood fazem sacrifícios, matam gente. Como é que você sabe? Meu Deus do céu. E como que tá vivo ainda? Se tá expondo pro mundo inteiro os planos de gente tão maligna, né? Entendeu? Então, coerência, gente. Mas se a gente inventa cada coisa... Tenho percebido nos últimos anos que festas como Natal e Ano Novo e eventos como Carnaval, Olimpíadas e até Copa do Mundo estão perdendo bastante a graça e flopando. Cada vez menos gente dá atenção a tudo isso. Principalmente Copa. Queria que você me dissesse o que acha disso. Pode ser algo bom ou o ser humano tá ficando cada vez mais chato e não se encanta com nada. Sim, cara. É uma coisa que tá acontecendo de uns anos pra cá. Acredito que a maioria já tenha notado. E vai aumentar. E eu não vejo isso como algo ruim, não. Que nem você falou, o ser humano ficando chato. Eu acho que é outra coisa. É claro que a minha visão não é absoluta. Quem quiser discordar, que fica à vontade. Mas, pelo contrário, pra mim é algo positivo. Faz parte da transição planetária, inclusive. Faz parte de um despertar em massa. Porque isso tudo aí que você citou sempre foi pra distrair o povo. Sabe? Manter todo mundo na ignorância. Então, é bom que esteja perdendo a graça tudo isso. Que não vejam mais magia nisso. Principalmente Carnaval e Copa do Mundo. Não tem mais aquela magia de antes. Carnaval mesmo, sempre. Não era todo mundo que gostava. Metade do povo que eu conheço sempre ficava falando mal. Já Copa do Mundo, sim. É uma coisa que todo mundo gostava. E agora tá caindo. Olimpíadas também. Nunca foi uma coisa assim que, nossa, todo mundo para pra assistir. Agora Copa, sim. Primeiro que o pessoal tá acordando. Pro fato de que a FIFA é uma das instituições mais corruptas desse planeta. Envolvida em vários esquemas. Já foi investigada várias vezes pelo FBI. Tem muita coisa errada por baixo dos panos. Muita coisa errada foi exposta nesse último ano e até no anterior. Com gente morrendo para construir os estádios do Qatar. Vira e mexe a FIFA escolhe países com a condição econômica péssima para sediar o evento. Enfim, tem muita coisa podre. E possivelmente, a maior parte dos jogos ou dos campeões já é definida desde o começo. Pode ser que não em todas as Copas. Pode ser. Mas muitas são. A de 2022 mesmo. Pode até ter sido um torneio justo. Porque a França e a Argentina realmente são times bons. A Argentina, nas últimas edições, jogou bem. Foi vice em 2014. A França ganhou a edição anterior. O Messi tava merecendo ganhar. Ele realmente joga bem pra caramba. O Brasil perdeu por bobeira mesmo. Seleção despreparada. Desde 2006 que a gente não tem um time bom. O Tite parece que tava cagando e andando desde o começo. Nem o hino nacional o cara não cantava. Parece que dessa vez não teve tramóia. A corrupção dessa edição tava mais no próprio fato do Qatar sediar o evento. Mas tem muita Copa ao longo da história que foi só marmelada, cara. Em 78, a Copa da Argentina. Já começa que o mundo inteiro foi contra a Copa, sei lá. Porque o país tava em ditadura na época. E a FIFA cagou e andou pra isso. Não, falou, vou fazer lá e acabou. E nesse ano a Argentina foi campeã em casa. Então eu já acho que não é muita coincidência. Aliás, era pro Brasil ter ganhado um jogo lá. Que o juiz finalizou durante um escanteio, né? Se eu não me engano. Parece que o Zico fez um gol que foi anulado. Algo assim. Me corrija se eu tiver errado aí. Mas... Resumindo. Teve muita armação. Em 82, que a Argentina ganhou de novo com o Maradona fazendo um gol de mão no final. E o juiz validou. Em 98, que o Brasil perdeu porque do nada o Ronaldo ficou ruim no último jogo. A França tava jogando em casa, né? Ficaria feio perder. E teve um cara lá da FIFA que admitiu publicamente que ele manipulou os jogos dessa Copa. Ídolo do futebol francês, o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, disse hoje que manipulou as chaves da Copa do Mundo de 98 para que França e Brasil só se encontrassem na final. Platini deu a declaração em entrevista a uma rádio francesa. Quando organizamos o calendário, fizemos uma pequena trapaça. Se terminássemos em primeiro do grupo e o Brasil também ficasse em primeiro no grupo dele, não nos encontraríamos antes da final. A revelação de Platini atinge diretamente o suíço Joseph Blatter, que na época era o secretário-geral da FIFA e responsável pela organização do sorteio. Blatter, que atualmente está afastado do futebol, renunciou à presidência da entidade três anos atrás por causa de um escândalo de corrupção. Um e-mail de um autor desconhecido dizia que se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas. Poucas horas antes de entrar em campo, Ronaldo Fenômeno, que aos 21 anos era a principal estrela da seleção, sofreu uma convulsão. Mas mesmo com o mal-estar, o camisa 9 acabou jogando, mas teve atuação discreta. Está estatelado o Ronaldinho dentro da grande área da França. Quem viveu essa época fica indignado até hoje, que era para o Brasil ter ganhado essa Copa. Eu tinha um ano na época, então nem vi. Graças à internet hoje você pode rever os jogos, ou só os momentos principais, principais lances. E vendo, hoje eu não sei como um time daquele não ganhou, cara. Só jogador bom, usar galo de técnico, então me indigna também, mesmo eu não tendo vivido naquela época. Eu era praticamente bebê. O bom é que se alguém apontar o dedo na minha cara e falar... Ah, você não era nem nascido naquela época, eu posso falar pelo menos. Não, não, nascido eu era. Aí eu perdi mais rumo. Já na Copa de 2002, eu tinha 5 anos, até cheguei a assistir. Mas eu não lembro muito, assim, também, tem uma lembrança vaga. Eu também não entendia muito o que era aquilo ali, sabe? Todo mundo festejando, comemorando o que o Brasil ganhou. A primeira Copa que eu acompanhei, assim, mesmo, foi a de 2006. Eu tinha 9 anos já. Parece que a outra Copa que pra mim foi armada também, cara. Como que uma seleção daquela não ganha? Os dois, Ronaldo, Cafu, Dida, Roberto Carlos, Kaká, entre outros. Meu, só craque. Perdeu. Aquela cabeçada do Zidane no outro, no jogo da final, também é uma coisa que não me desse até hoje. Sabe, deve ter sido parte de algum esquema. Na Copa de 2014 também. Todo mundo lembra do fatídico 7x1, né? Mas o que ninguém lembra é que, um jogo antes do jogo do 7x1, o Neymar tomou uma joelhada na coluna. É por isso que ele não jogou depois, no jogo do 7x1. E essa joelhada, se não foi uma situação toda armada, fake, no mínimo, foi planejada. Alguém mandou o cara do outro time fazer aquilo. Falaram, vai lá, vai lá, dá uma joelhada nas costas dele. Dê um dinheiro ali pra ele lesionar o principal jogador do Brasil. Pra ele ficar de fora e justificar a derrota, né? Sabe, então se você estuda a história das Copas, você vê que tem marmelada na maioria delas. Pode ser que não em todas. Pode ser, mas a maioria, tem certeza. Essa de 2022 mesmo, eu até acho que tenha sido justa. O Messi merecia ganhar. Ele é um dos poucos argentinos gente boa, com caráter. É só ver a maneira como ele trata os jogadores. E como ele trata a mulher dele. Porque ele é apaixonado desde criança. Parece historinha de filme. Ele mereceu o título. Diferente do resto dos argentinos, que eu achava que era só rivalidade de futebol, esse negócio assim, sabe? Uma vez eu viajei pra Argentina e constatei que realmente um povo sem educação, sabe? Sem contar o racismo por parte deles que a gente vê diuturnamente na internet. Então, sabe, o Messi se destaca. É só ver a diferença, o contraste entre a postura dele e o Edu Martínez, o goleiro lá, filha da mãe. O cara joga bem pra caramba também, mas... Uma mentalidade tão infantil. Sabe, então o Messi mereceu, o cara é foda, bem maior que o Maradona. E essa Copa eu não consegui detectar nada de errado. Ou quase nada, né? Porque o dono do PSG, onde jogam ambos, Messi e Mbappé, e até o Neymar também, mas o Brasil não foi muito longe, né? Mas o dono do PSG, que tem os dois craques que jogaram na final, é do Catar. O patrocinador da Champions é do Catar. Então, até aí eu tenho lá minhas dúvidas. É o que eu falo sempre, né? Tenho um pé na frente e um pé atrás com tudo. Mas é isso, cara. A última Copa justa que teve, se a gente for ver, foi a de 70, com o Pelé. Faz muito tempo. Daí pra frente, foi só pra trás. Não sei se é de 74, foi justa também, mas de 78 pra frente, foi essa que eu citei agora há pouco, da Argentina, esquece. Nessa época, o presidente da FIFA já era o João Avelange, que foi um dos caras mais corruptos que já pisou nesse planeta. E era brasileiro, tinha que ser, né? E os que vieram depois dele também, se for ver, são até pior. Antes de 70, a Copa do Mundo era aquilo que foi idealizada pra ser inicialmente, né? Um torneio justo pra unir as nações do mundo. E mesmo assim, tinha umas marmeladas também de vez em quando, né? Com raras exceções, como em 1934, que a Copa foi na Itália. E a Itália tava sob o regime fascista do Mussolini. E a Itália foi campeã em casa. Então, tem gente que acredita que teve uma armaçãozinha ali pra eles ganharem. Pode ser também, tem a possibilidade de que os jogadores, com medo da punição, né? Jogaram muito bem por causa disso. A adrenalina foi descarregada no corpo dos caras com medo de serem fuzilados, né? Mas pode ser que foi comprada também, vai saber. Em 66 também, que o Brasil nem passou da fase de grupos, porque o Garrincha não jogou, eles lesionaram o Pelé. Senão o Brasil tinha ganhado também, tinha sido campeão. Mas é como eu disse, aí foi uma outra rara exceção. No geral, era uma coisa justa. Agora, depois de 70, foi só ladeira abaixo. E o que me incomoda é a importância exagerada que dão pra essa porcaria. Sabe, parece que todo mundo tem que gostar de Copa do Mundo. Eu confesso que esse ano eu assisti, até tava torcendo pro Brasil, o Neymar, antigamente eu não podia nem ver na frente, mas agora eu acho que ele amadureceu, pelo menos um pouco, né? Que agora é tarde também, né? Diferente do Messi, que eu sempre fui fã. Mas, sabe, nas Copas anteriores eu tava cagando e andando. Em 2018 mesmo, eu não assisti acho que nenhum jogo. No dia de jogo, eu tava por aí, dando rolê com meus amigos. Em 2026, provavelmente eu vou estar também, sabe? Eu já nem assisto futebol, nem acompanho, só Copa mesmo, e é um jogo ou outro. Sabendo lá no fundo que tem muita armação. Em 2006 mesmo, que como eu disse, foi minha primeira Copa, né? Ensinavam muito sobre Copa na escola, pras crianças. Ficavam mostrando a história da Copa do Mundo, que até aí tudo bem, é uma coisa interessante. Mas, o exagero que me incomoda, sabe? Era trabalhinho, desenho, pras crianças pintarem, com os mascotes da Copa, as bandeiras, que até aí também é algo interessante pra criança trabalhar, pra já ir reconhecendo as bandeiras dos países desde cedo, né? Mas, como eu disse, é... Tudo em exagero, em excesso, é ruim, aí que tá o problema. Sabe? Era uma cagação o dia inteiro na cabeça das crianças ensinando sobre a importância do evento. É aí que tá o problema. Sabe? Pra quê? Pra imbecilizar o povo desde cedo, né? Desde criança. Na Copa de 2002, eu lembro que tinha isso também. Como eu disse, eu tinha 5 anos da época, então tem umas memórias meio vagas, assim. Mas eu lembro que tinha uns trabalhinhos, umas coisas assim, envolvendo bandeira do Brasil, umas coisas... Então, cara, é complicado. Mas agora parece que o povo tá acordando. Tudo isso de corrupção meio que tá vindo à tona, com o lançamento de várias séries aí, vários documentários. Tem um da Netflix, que chama Esquemas da FIFA. Tem outro que tá na Amazon e na HBO, que chama Os Homens que Venderam a Copa do Mundo. Tem outro da Amazon também, que é Jogo da Corrupção. Esse é o melhor, que conta a história do Avelange. Esse não é documentário, é série mesmo. E tem muitos outros também, é que esses são mais recentes, né? Enfim, graças a isso, muita gente tá acordando pra isso tudo. Graças a esse momento que a gente vive, né? De transição planetária. E tudo mais, é uma época onde muita coisa que tava oculta, tá sendo revelada. Por isso que o mundo tá esse caos também, de cabeça pra baixo, né? Quando o ser humano vive numa ilusão a vida inteira, depois descobre a verdade, é um choque, dá problema. Mas é necessário. E em 2023, isso tudo vai piorar. Eu já falei em vídeos no passado, já previ. Vai ser um caos. Como diz o meme, fogo no parquinho. Pessoal, lá pra 2024 vai dar uma melhorada, sabe? É, mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas, sabe, isso precisa acontecer. E por isso que muita coisa que antes tinha toda essa magia, já não tem mais. E isso é bom. Não deve ser visto como algo ruim, não. Carnaval, Copa do Mundo, Olimpíadas. Tudo pão e circo. E ou competição desnecessária. Que só engrandece o ego do ser humano. Eles criam uma egrégora tão gigantesca em cima daquele troféu da Copa. Nossa, só os melhores do mundo podem tocar naquilo. Até proibiram o Salt Bay de entrar nas próximas Copas porque ele tocou no troféu lá. Que eu até acho bem feito. Acho que esse cara não tinha nada que tá lá. Eu nem gosto do fato dele vender carne a milhares de dólares. Mas também tem gente tonta o suficiente pra pagar esse valor, né? Então, não dá pra culpar tanto o cara. Mas, sabe, isso daí é pros ricos do mundo inteiro terem um motivo fútil pra viajar e gastar dinheiro. Além de só gerar dívida e abandono. A FIFA exige a construção de estádios luxuosos. Ao invés de usar os já existentes. Como foi no caso do Brasil em 2014. Em outros casos eu sei que precisam construir porque não tem. Como no Catar, por exemplo. Tudo bem, mas... Aqui tinha um monte já e os políticos construíram mais até do que a FIFA pediu pra mostrar serviço. Com o nosso dinheiro. Enquanto tinha gente morrendo por falta de investimento no hospital. Eu acho que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões. Mas não concordo com elas. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso... Acho isso um retrocesso. Eu faço palavras da médica. Eles querem resolver o problema deles lá na rua. Gastando dinheiro em obras. Porque vem sucesso de Copa que é mais importante. A saúde está zerada. Os pacientes estão abrigo. Estão morrendo. Eles que não estão... Então... Olha, sinceramente, eu acho isso... Acho isso um retrocesso. Acho que a pandemia é com o hospital. E o povo ainda volta nessa quadrilha de novo. Reelege as mesmas bostas de sempre, né? Fazer o quê? Mas aí já é assunto para o outro vídeo. Aí depois fica tudo abandonado esses estádios. Que são os chamados elefantes brancos aí, né? É só ver lá na África do Sul. Dá até dó. Mas, sabe, o povo está acordando nesse sentido. Aos poucos. Mas tá. Por mais que hoje mais da metade da população planetária ainda adormeça, Algumas décadas atrás era a população inteira que adormecia, entende? Então, passos lentos. Um degrau de cada vez. E como consequência, isso tudo deixa de ter graça. Natal mesmo, o Ano Novo. Sempre foram datas puramente comerciais, capitalistas. O Ano Novo é uma babaquice sem tamanho e desde criança eu nunca vi graça nenhuma. Comemorar porque a Terra deu uma volta em torno do Sol. Ah, um monte de promessa, um monte de... Ah, vai mudar bosta nenhuma, você vai ter que pagar a conta de novo. Então, nunca fui muito fã. É um Natal, eu sempre gostei. Até é uma data que tem um significado, que já é mais legal. E consegue ser lindo e uma desgraça ao mesmo tempo. Consegue essa proeza. Porque no Natal as diferenças são deixadas de lado. Todo mundo se junta, confraterniza. Não vai bater nele, mamãe? Claro que não, tesouro. Na noite de Natal não se briga. Mesmo não se gostando. Sabe? Muita gente vê isso como falsidade. Até chama de falsidade de Natal, né? Falsidade de Ano Novo. Eu não vejo assim. Eu vejo como um desejo real que o ser humano tem dentro de si. De perdoar, de deixar briguinha, idiota, por questão de ego de lado. Mas não consegue fazer isso por questão de orgulho. E no Natal não. No Natal consegue. Então eu não vejo como falsidade não. Mas é aí que tá. Por que só fazer isso um dia e não os outros 364? Sabe? É aí que tá o problema. Então é algo lindo e idiota ao mesmo tempo. Tem até uma história de uns soldados na Primeira Guerra Mundial que no dia do Natal fizeram uma trégua com os soldados inimigos, né? Todo mundo sentou junto, trocou presentes, comemorou, cantou. Essa história é linda, eu admito. Mas no outro dia eles voltaram tudo a se matar, sabe? Então é... Por isso que é bom que o Natal esteja perdendo a graça. Porque assim, né? Essa magia, essa tradição. Porque talvez assim, né? Com isso, as pessoas voltem a praticar o perdão e o amor diariamente. Não deixem isso tudo canalizado numa única data. Distribui. Então eu vejo como algo positivíssimo. O fato do ser humano não ligar mais pra tudo isso, cara. Afinal, sempre foram distrações. E a ilusão da Matrix está simplesmente sendo desfeita. Recentemente ouvi falar num canal aqui do YouTube que o Emmanuel, mentor do Chico, está reencarnado nesse momento no Brasil. Acredita que isso é verdade? Olha sim, acreditar eu acredito. Não vejo por que mentiriam sobre isso. Aliás, faz tempo que isso é falado, tá? Não sei se você só viu recentemente porque caiu num vídeo assim. Pode ser que o YouTube recomendou mais o algoritmo. Mas é assunto antiguinho já. Eu acredito sim, mas se ele está encarnado, ninguém vai saber quem é. Ninguém. Tem gente que fica caçando aí, mas é impossível saber. Primeiro que não se sabe nada sobre essa pessoa. Só o que se diz, mas também não se sabe se é verdade ou não. É que ele teria nascido por volta de 2000. No interior de São Paulo e seria um professor. Só com base nisso não dá pra saber de nada. Primeiro que o brasileiro não sabe interpretar texto. E não se dá conta de que a expressão por volta do ano 2000 não é o mesmo que dizer que foi no ano 2000. Se por volta é aproximadamente. Pode ter sido 96, 97, 98, 99, 2001, 2002. Então muita gente só olha aí pra gente com 22 anos. Ou seja, que nasceu em 2000. Também não se sabe qual gênero dele. Pode ter reencarnado como mulher. Não se sabe a etnia dele. Não se sabe nada. E a questão de ser professor é relativa também. É que ele estaria destinado a isso. Só que o plano espiritual não é tão filha da mãe assim que vai ser e acabou. Ele ainda tem o nível arbítrio. Ele pode ter desistido da ideia. Ou pode ter simplesmente se formado como professor, mas não seguido na área. Ou pode simplesmente ensinar as pessoas sem uma formação acadêmica. Entende? Até porque eu não vejo como ele teria como ajudar as pessoas nesse sistema educacional podre que tá aí. Que só piora cada vez mais. Entende? Então não tem como saber quem é. Não tem. E eu acho isso de uma Lapaquice sem tamanho ficar procurando. Até porque o Emmanuel já não é mais o Emmanuel. Entende? Ele recebeu outro corpo, outra aparência, outro rosto, outro nome. E não foi à toa. O pessoal fica tentando achar ele e não sei pra quê, cara. Já tem até notícias de várias pessoas que foram confundidas com ele. Saiu no G1 uma vez que um estudante é chamado de Emmanuel por todo mundo. Sabe? Tem tanta gente que se encaixa nessa descrição. Até eu me encaixo. Eu nasci por volta de 2000. 97, pra ser mais exato. Me formei como professor. Embora não esteja mais dando aula, né? Não tô mais nessa área. Se bem que eu ensino as coisas aqui no canal também. Então, sou do interior de São Paulo. Daqui a pouco me pegam pra Cristo também. Vamos falar que eu sou o Emmanuel. Pelo amor de Deus, não façam isso. Já adianto que eu não sou ele. Me deixem em paz. Não que eu saiba, pelo menos. Sabe? E o Emmanuel, provavelmente, independente dele saber que é o Emmanuel ou não, Ele não vai sair por aí falando publicamente que é, não. E se virem alguém fazendo isso, desconfiem. Eu vou ser o primeiro a trazer vídeo aqui no canal metendo pau. Quando alguém sair por aí falando, é, eu sou a encarnação do Emmanuel. Pra cima de mim? Então, cuidado com isso. Muito cuidado. O verdadeiro jamais vai... Ou por nem saber, como eu disse. Apesar que isso é difícil, porque uma regressãozinha sempre já revela. Ou se o Chico aparecer na frente dele como mentor, ele já vai saber que é, né? A não ser que ele não seja médium. Mas, enfim. Pode ser que ele nunca nem saiba. E mesmo se souber, nunca vai falar. Só vai fazer seu trabalho em paz. Mas, quando aparecer algum médium, grande, importante, ou pode não ser médium, como eu disse, né? Mas, alguém que fique bastante conhecido. Aí eu vou começar a olhar, a desconfiar. Pode ser que seja o Emmanuel. Mas, só isso, sabe? Uma possibilidade que eu não vou ficar tentando achar pelo em ovo. Não vou sair por aí afirmando publicamente que tal pessoa é o Emmanuel. Pode ser que seja, mas eu vou guardar isso pra mim, sabe? Até porque, como eu disse, já é outra pessoa. Agora, o trabalho é outro. Mas, enfim, pessoal. Essas foram as perguntas. Espero que tenha esclarecido, tirado as dúvidas. Não só de quem fez as perguntas, mas de todo mundo que assiste também, né? E não esqueçam do like, porque isso é importantíssimo. Até o próximo vídeo. Gratidão. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL